O que é que pode adiantar sobre os moinhos pelos quais as pessoas estão a passar neste momento na caminhada solidária? Posso adiantar que é um dia agradável, agradável, não é bem agradável porque o tempo não está... Tendo os chuviscos. Tendo os chuviscos, mas continua a ser agradável, mesmo estando assim o tempo é sempre agradável fazer este percurso aqui à volta dos moinhos, é uma paisagem lindíssima, para quem não conhece vai ficar certamente deslumbrado e vai repetir novamente. E por quantos moinhos, mais ou menos, é que as pessoas vão passar? Olha, assim por alto, há cerca de 10 moinhos que eles vão passar que estão restaurados, os proprietários, outros são da Câmara, que estão restaurados. Consegue adentrar alguns nomes dos moinhos? Sim. Se é que tem? Sim, tem os moinhos da... os primeiros que eles vão encontrar são os da Cacerola, depois são os da Nova Arroz, tem os do Cotela e Tiorga, depois tem outro moinho que está entregue à Soares de Bastos também. Portanto, não está a funcionar, é só como fazerem lá uns estudos, depois tem os da parte de Travanca que é os moinhos do Sr. Alfredo e do Terrafino, depois tem outros moinhos que é do Sr. Peixoto, que também tem carta de habitação, tem os moinhos do Corasto também em Travanca, que a Associação Cultural de Travanca tem o parque entregue a eles, mas os moinhos são da Câmara Municipal, um espaço que são da Câmara Municipal também. E há algum tipo de manutenção destes moinhos? Sim, claro, isto requer manutenção, principalmente os que estão a funcionar, os da Nova Arroz, da Cacerola, os do Terrafino, há moinhos que estão a funcionar, mais para visitas, não é? Tem que ter manutenção, inclusive aqui os do Parque Temático, tem aqui o Sr. Manuel que trabalha aqui diariamente e que tem que andar. E cuida da manutenção. Ainda agora teve que levar uma intervenção, o soalho, com os ratos, há farinhas aqui, portanto, aqui tem muita manutenção, porque eles trabalham mais diariamente para visitas, tem que ter muita manutenção. Exatamente, Guilherme, era que eu ia perguntar, quais são as principais características destes moinhos? Há alguma em comum? As características, há várias, tem pedras que moem o milho, outras é o trigo, outras é o milho partido, o centeio, pronto, tem vários tipos de moagem. Ou seja, as pessoas ao passar por eles vão ficar deslumbradas com a paisagem? Exatamente, portanto, os outros, há uns que é só milho, aqui mesmo no parque tem várias pedras a trabalhar ao mesmo tempo, vários tipos de moagem. Nos outros moinhos, portanto, cada um dos seus proprietários, o novo arroz é só no dos cascos do arroz, na da cassarola também, portanto, os torfinos aí é milho, portanto, cada um nas suas, antigamente, para os seus ofícios, o que precisavam mais, não era pagado, aqui no parque é mais para o pão. Ou seja, estes moinhos podemos afirmar que são um belo património? Exatamente, é um património, aqui para a freguesia de Uro e para o Conselho, exatamente, realmente, só quem não me conhece, é que não pode imaginar.